Aqui estamos nós para mais um vídeo aqui no Biker Shats. Eu paguei essa javardice toda. No meio daquilo tudo já estás a ver gatinhos. Só que eu vejo gatinhas. Tenho que passar aqui um site. O Olifantos da Lilix. Que largas logo os gatinhos. E ui, até faz cosquinhas. Passei ao pé do Motel 7 e tu as mãe, pronto. Já tive uma desavença ou outra, mas não. Mandava-te um barranasse. E dos potes e dessa porcaria toda. Até os grandes veem os pequeninos para dar apoio. Estão ocupados com outras coisas. Pode-se comprar uma guerrinha e o que a gente fala às vezes pode ser mal interpretado. É por ali que tem que ser para ser um motovlogger de sucesso. Diz assim, olha, gostava de patrocinar de vocês os três. Tu vais dizer que não. Já ganhaste uma cerveja. E então vou falar de vocês. Não, o Miguel é patrocinado por dois. É basicamente subscrever o nosso canal. Tchau. 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 Tchau.